Fala galera, seja muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da maior loja de tênis e roupas originais da região do Brás. Aqui na Outlet Sport Brás, vocês encontram tênis, roupas e acessórios originais de diversas marcas por um ótimo preço. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para fortalecer este trabalho, se inscreva no canal para acompanhar mais novidades e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. Para quem não conhece, aqui nos balcões da loja, vocês encontram os modelos mais tops, que são os modelos mais caros. Porém, aqui vocês encontram tênis e roupas para todos os gostos e bolsos. São modelos a partir de R$ 39,90 nos corredores da loja. E se liga nessa variedade, são modelos como o R-Jordan, R-Force e muito mais. E eu encontrei aqui este modelo do Jordan saindo por R$ 800 aqui na loja. Este modelo eu encontro em outras lojas por mais de R$ 1.000. Aqui vocês também encontram o modelo do NMD-R1 saindo por R$ 700. E você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. Aqui vocês também encontram o modelo do Curt Vision alta saindo por R$ 600. Se liga neste modelo bem diferenciado do R-Force One saindo por R$ 600. E aí galera, está curtindo mais esta novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Para quem está à procura de modelos do Lebron, aqui vocês encontram ótimas opções. Encontrei aqui também este modelo do R-Force One edição especial saindo por R$ 1.000. Este modelo você encontra na internet por mais de R$ 1.400. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana temos novidades para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. E eu encontro aqui o modelo do Adidas Drop Step saindo por R$ 400. Este modelo você encontra na promoção em outras lojas por mais de R$ 580. R$ 580. A galera também pede para mostrar os vestuários e se liga no que você pode encontrar por aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Neste corredor, para a galera que está à procura de modelos mais em conta, vocês encontram modelos da Oakley saindo por R$ 250. Música 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 Neste corredor, vocês encontram modelos variados da marca Adidas saindo por R$ 200. Música 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 Neste corredor, todos os modelos da marca ASIC sai por R$ 250. Música 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 E é isso pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, você que curtiu este conteúdo deixe o seu like para fortalecer este trabalho, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e até o próximo vídeo. Música